Como é triste viver tão sozinho Chorando de amor Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim E mim te levou e sozinho eu fiquei Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Implorei tantas vezes a Deus Até mesmo pedi pra morrer O que será que eu fiz nesse mundo Que até mesmo a morte não quis vir me ver Já morei em outras terras distantes Procurando esse amor esquecer Não há nada que apague essa ingrata Que tanto maltrata meu pobre viver Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer E implorei tantas vezes a Deus Até mesmo pedi pra morrer O que será que eu fiz nesse mundo E até mesmo a morte não quis vir me ver Já morei em outras terras distantes Procurando esse amor esquecer Procurando esse amor esquecer Não há nada que apague essa ingrata Que tanto maltrata meu pobre viver Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Como é triste viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre Quem não sofre não sabe o que sente Coração feliz chorando de amor Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim De mim te levou e sozinho eu fiquei Hoje eu canto pra esquecer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Eu nasci para te amar Também quero ser amado Alguns beijos que me destes Estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo Tem um cofre bem fechado Para não correr perigo Para nunca ser roubado Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Meu amor é todo seu Quero ser correspondido Mais vale um amor sincero Mais vale um amor sincero Do que mil amor fingido Quantas almas vivem tristes Nesse mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm Um amor no coração Um amor no coração Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Amar sempre em segredo Amar sempre em segredo Amar sempre em segredo Amar sempre em segredo Com a mudança De dizer que a vida Que é a vida pra mim É você Te abanca comigo e me faz um afago Me alcança um amargo que eu vou te dizer Andei pelo mundo sem saber amar E até te encontrar eu não amei ninguém Se acaso fui ruda é contigo, perdoa Pois sou a pessoa que mais te quer bem Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És os do meu rancho, na minha querência Na minha existência és a felicidade Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És os do meu rancho, na minha querência Na minha existência és a felicidade Música A gente não sabe da vida lá adiante Mas acho importante pensar no depois Por isso me aparto do teu doce abraço E tudo que faço só penso em nós dois Não temas eu volto junto com a saudade Minha felicidade é estar aqui O mundo oferece, mas tem o juízo E tudo que eu quero eu encontro em ti Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És os do meu rancho, na minha querência Na minha existência és a felicidade Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És os do meu rancho, na minha querência Na minha existência és a felicidade Música 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 Conheci a rosa branca Por ela me apaixonei Por ela tenho sofrido, meu bem Foi a flor que mais amei Por ela tenho sofrido, meu bem Foi a flor que mais amei Eu gosto da rosa branca Linda flor tão delicada Até os passarinhos gostam Até os passarinhos gostam, meu bem Por ela ser perfumada Até os passarinhos gostam, meu bem Por ela ser perfumada É assim que se dança a balsa em Rondônia Minha gente Por ela tenho sofrido É muito ainda vou sofrer Pois sem a rosa branca, meu bem Não vale a pena viver Pois sem a rosa branca, meu bem Não vale a pena viver Sozinho não me conformo Distante desta florzinha O meu maior sentimento, meu bem Rosa branca, não ser minha O meu maior sentimento, meu bem Rosa branca, não ser minha Pra rosa branca, querida Meu amor sempre viveu No jardim da minha vida, meu bem Outra igual não floresceu No jardim da minha vida, meu bem Outra igual não floresceu E assim dança a Rondônia É uma valsa bonita demais Quando tocar essa canção no rádio Vai ver que sou eu que estou te chamando Tô com saudade, te quero em meus braços Pode ligar, eu já tô te esperando Não posso dizer meu nome Não posso dizer meu nome, tu sabes Nem mesmo o seu eu não posso dizer Mas esse louco todo é nosso amigo Sabe que eu sou feliz só contigo Tocar no rádio a nossa canção e diz Ligue pra ele, ele quer ver você 99 e alguma coisa É nesse telefone que estou 99 e alguma coisa Me liga, meu amor, que eu vou Preciso ver teu rosto todo dia É o teu sorriso que me faz tão bem Minha felicidade depende da sua Meu corpo te quer e eu te quero também Tirar do meu pensamento eu não quero Nossos momentos felizes porque O nosso amor é uma canção tão bela Todos os dias nós cantamos ela Somos amantes, somos amados Te quero ao meu lado, te quero também 99 e alguma coisa É nesse telefone que estou 99 e alguma coisa Me liga, meu amor, que eu vou Foi numa valsa das flores Com uma moça eu dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Lhe confessei, meu amor Fiz os seus olhos chorar E com um coração ferido Ela disse, querido, eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou-me a aliança Na mão que apoguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar minha dor E com a valsa das flores E com a valsa das flores Soltou-se dos braços meus Tão carinhosa me olhou Chorando-me disse adeus Hoje toca a valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça me entrega uma flor E eu lembro aquele amor Que não vai mais voltar Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites pra mim Os dias maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toca a valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça me entrega uma flor E eu lembro aquele amor Que não vai mais voltar Diga as cartas guardadas Que o tempo amarelou É lembrançado o passado Que no meu peito ficou Cada frase é uma saudade Do tempo do nosso amor Hoje é um risco de tinta Relendo Relendo meu pensamento Cada letra é um suspiro Que ficou Que ficou no esquecimento Que ficou no esquecimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento No livro do sofrimento Do nosso amor 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 Nove, nove, e alguma coisa, me liga meu amor que eu vou Antigas cartas guardadas, que o tempo amarelou É lembrançado o passado, que no meu peito ficou Cada frase é uma saudade, do tempo no nosso amor Hoje é um risco de tinta, relendo meu pensamento Cada letra é um suspiro, que ficou no esquecimento Resto de amor e saudade, no livro do sofrimento Resto de amor e saudade, no livro do sofrimento O nosso amor, o que resta, é a esperança perdida Não vejo mais seu sorriso, que alegrava minha vida Só leio as palavras tristes, das velhas cartas esquecidas Só leio as palavras tristes, das velhas cartas esquecidas Que alegrava minha vida Abre a janela, oh querida Venha ver um luar por de prata Venha ouvir o som desse meu vinho Na canção de uma serenada Sei que dorme sonhando com outro Desprezando quem é teu amor Quem tu amas de ti não te lembra Quem te quer você não dá valor E como dança bonita, terceira idade no estado de Rondônia Só a lua de mim tem que dar Porque nunca me deixa sozinho Porque nunca me deixa sozinho E não sabe fazer falsidade Ilumina sempre o meu caminho O serenho das folhas das matas Como o sol vai caindo no chão Vai sumindo como o nosso amor Põe-se embora no seu coração Com as nuvens que passam depressa Foi assim que passou o nosso amor Só te peço Só te peço que nunca te esqueça Tudo aquilo que você jurou Pois quem falta com o juramento Com o tempo vai se arrepender Porque o mundo é uma grande escola Pra ensinar quem não sabe viver Abre a janela, oh querida Vem a ver o luar cor de prata Vem ouvir o som desse meu vinho Na canção de uma serenata Sei que dorme sonhando com outro Desprezando quem é teu amor Quem tu amas de ti não se lembra Quem te quer você não dá valor Pra recordar chegando mais um sucesso A nossa música brasileira Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em Morofim Aonde nós passamos a noite Numa festa do divim A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra a boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro E assim dançam os meus amigos Da terceira idade No estado de Rondônia Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era unido Quando eu vi seu documento Me cortou o coração Fim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão A MEICAMERA A Misericó hoa A Misericó hoa Se inscreva no canal Minha bela, bela dona És o amor que eu sempre quis Minha bela, bela dona Teu amor me faz feliz Minha bela, bela dona És o amor que eu sempre quis Minha bela, bela dona Teu amor me faz feliz Este brilho dos teus olhos Ilumina a minha estrada Com você eu tenho tudo Sem você eu não sou nada Eu queria ser a flecha Do cupido e da paixão Pra ficar sempre cravada Dentro do seu coração Minha bela, bela dona És o amor que eu sempre quis Minha bela, bela dona Teu amor me faz feliz Minha bela, bela dona Bela dona, és o amor que eu sempre quis Minha velha, bela dona, teu amor me faz feliz Minha velha, bela dona, és o amor que eu sempre quis Minha velha, bela dona, teu amor me faz feliz Música Se a luz dos teus olhos me faltar um dia A minha alegria também faltará Se eu não mais sentir as tuas mãos macias Transformo meu canto em eterno chorar Se dentro do rancho não ouvir teus passos Trazendo teu corpo pra junto de mim Até a cordiona que aperta em meus braços Vai chorar comigo a saudade de ti Parceira de Marte, minha companheira Me traz a chaleira, te dou um chimarrão E ao passar a cuia, me faz um carinho Me empresta teus olhos, me dê teus dedinhos Encoste o rostinho no meu coração Não é só na cama que a gente reparte Amar é uma arte que nem todos têm Tem gente que jura amar de verdade Na realidade não ama ninguém Quando a gente ama Coração nos olhos Nos faz dizer tudo Sem nada dizer Busco o meu caminho Amada, querida Encontrei a vida no teu bem-querer Parceira de Marte, minha companheira Me traz a chaleira, te dou um chimarrão E ao passar a cuia, me faz um carinho Me empresta teus olhos, me dê teus dedinhos Encoste o rostinho no meu coração Parceira de Marte, minha companheira Me traz a chaleira, te dou um chimarrão E ao passar a cuia, me faz um carinho Me empresta teus olhos, me dê teus dedinhos Encoste o rostinho no meu coração Parceira de Marte, minha companheira Me traz a chaleira, te dou um chimarrão Que ao passar a cuia, me faz um carinho Me empresta teus olhos, me dê teus dedinhos Encoste o rostinho no meu coração E ao passar a cuia, me faz um carinho Eu gosto do luxo que a morena gosta Eu te quero bem, morena luxuosa O corpo é bem feito e a pele é mimosa Amarra o cabelo, fica cor de rosa Quando bate o vento, fica valenciosa Música Música O vestido dela foi feito na moda A saia é gober com renda na roda Rolar no pescoço e brinco de argola Ela é bem morena, porque não descora Gostei do seu nome, ela se chama Flora Música Eu fui e disse a ela Você quer ir embora Resolva depressa, não quero demora Meu carro ela é bom, eu levo a senhora Quatro légua e meia, eu passo por hora Da marcha troteada, da serra pra fora Música Música Era bem cedinho, eu tive que ir embora Para a despedida, para a despedida Saímos lá fora Ela apanhou o caminho de aurora Música Pois no meu bolso, me disse agora Você não se esqueça, festa que te adora Música 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 Minha bela, bela dona Teu amor me faz feliz Minha bela, bela dona És o amor que eu sempre quis Minha bela, bela dona Teu amor me faz feliz Este brilho dos teus olhos Ilumina a minha estrada Com você, com você Com você eu tenho tudo Sem você eu não sou nada Eu queria ser a flecha Do cupido e da paixão Pra ficar sempre travada Dentro do seu coração Dentro do seu coração Minha bela, bela dona És o amor que eu sempre quis Minha bela, bela dona Teu amor me faz feliz Música Minha bela, bela, bela dona És o amor que eu sempre quis Minha bela, bela dona Teu amor me faz feliz Minha bela, bela dona És o amor que eu sempre quis Minha bela, bela dona Teu amor me faz feliz Música Música Música